O Tribunal Judicial Primeira Instância Dili, Lio-Russi, despais o Ibus, decide aplicar medida a apresentação periódica barguido inicial, J.M.R. Tamba Desconfia, vosso vítima, Sira. Trata documentos, barra e livre, a Nessã Austrália, na Inglaterra. Além de dizer, o Tribunal nos aplica a apresentação periódica, semana ainda da Antônio, na sala quarta, sexta, quarta, segunda, quarta, sexta, na sala toro, o Ministro Público, o Ministro Público, a facilita investigação, que é a maior processão.